Música Polícia Esquadra Posto Administrativo Cristo Rei detém cidadão indonesia ida nebe tamai ilegal mai Timor-Leste. Polícia Esquadra Posto Administrativo Cristo Rei detém cidadão indonesia ida nebe tamai ilegal mai Timor-Leste iha loran stanu singrua fulanzaneiro tinane leho citasi horro ilegal cidadão indonesia ne morris e timor-leste mai bebot iha atemboa indonesia inspector alexandrino da costa samurai hateten cidadão ne morris e timor mai bejela cleurona iha indonesia nonia usa ona passaporte indonesia A Hanoi nela desconfian na tamba iha na evidência forte que cidadão indonesia nem morris e timor mas nia ela cleurina indonesia e nia usa ona passaporte indonesia saiti ane sa cidadão em ma indonesia. Portanto nia tamai iha dia 2 de janeiro semane liba la presentaan latir dalang legal presidimento itania lei Olox neteng liu imigração para depois setan aturias sama kabel tamai Timor-Leste Mabek komunita mamayona e depois nia ela tia bairro becora montaulung sabrak larang e sira-dang-sira For hanoing bahami iha imbu haruka kerasaminia OPS patroli wadibah lorimai sirne objitivu lahia Sirne kat familiane helene tamba nini aman mosema timor koneko kato helene mai be niaman ita lahre Tamba oins conforme os famílias os cidadãos em ma knarang inicial rudine katak nini aman e a iha lindonesia nabah Hafein detein, comandante escuadra entrega quedas ba equipa gestão krizi no polícia imigração ou de processo tuir lei ne bem ma kiham. Justin Yanunano, ZMN